Oi, meus amores! Mais uma aula de Pró Maria e Anderson. Anderson, aquele feriado tá batendo aí na porta, Anderson. Sexto, amanhã... Não pode aglomerar, isso aí. E dia de descanso, assistir aquele desenhozinho legal na TV, aquele tutorial do YouTube, Netflix pra quem tem, certo? Conversar aí com os responsáveis, brincar e descansar um pouquinho, porque sábado temos aula, Anderson. Pois é, sábado tem aula aí e não teremos hoje o nosso... Amanhã, no caso, nosso sexto com qualidade. Hoje é o nosso quinto, Anderson. E quinto com qualidade, porque amanhã vamos descansar um pouquinho. E aí, Anderson, empolgado com esse descanso de amanhã? Pois é, Pró Maria também está aqui. Pois é. Como é? Ah, e não tinha parte do não, não, não aí agora? Ah, muito bem. Sim, sim, sim. Não, não, não. É isso? Pronto. Então, vamos lá. Nossa aula de número 111, né? Olha só que engraçado, Anderson. A aula de número 111, hoje, dia 1 de 2021, do mês 6, né? Se o mês fosse 11, né? Imagine só a quantidade de 1 que não teria aí. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens. Bom, vamos fazer hoje, Anderson, né? Vamos falar sobre a profissão, né? Que é a profissão do poeta, que ele é um escritor. Vamos continuar aí, né? Na área de linguagens, falando sobre escrita. Mas hoje, vamos pôr a mão na massa. Vamos produzir uma coisa bem bacana aí no final, para guardar o quê? Todas essas produções que a gente já fez aí, né? Durante o quê? Durante essa semana. Certo? Vamos lá, Anderson? Vamos lá, sim. Pró Maria e Anderson aqui com vocês. E vamos continuar aí com a nossa temática da semana, que são as profissões. Mas, né? Antes da gente começar aqui a nossa aula, deixem, né? O seu like aqui embaixo, por favor. Se inscrevam no canal da Seduc aqui em cima aí. Escrevam um lindo comentário para a gente aqui, por favor. Anderson, tá com soninho, gente? Ô, tio neném. Ah, o tio neném. É um neném. Ele tá com soninho. Vamos lá. Vamos lá. Como sabemos o texto... Vamos lá falar sobre poesia. Vamos falar sobre poema e poesia, né? Existe uma diferença? Será que poesia é um texto? O poema é o texto? A gente já ouviu falar sobre isso. Vamos fazer uma retomada aí, certo? Bom, como sabemos, o texto poético, ele se diferencia do texto escrito em prosa, que é aquele texto que a gente viu na aula passada de linguagem, que é aquele texto como se fosse uma redação, que é um texto com parágrafos, tem uma estrutura diferente, né? Isso? O texto em prosa, ele contém o quê? Início, meio e fim. Que foi isso que a Pró trouxe. Inclusive, ela trouxe orientações, né? Isso, olha, a gente pode dizer uma vez. O início, ele vai começar, vai te introduzir na história, o meio vai te falar sobre uma... sobre essa continuação, aquele desfecho, e você fica empolgada ali para saber o que está acontecendo. E o final seria o desvendar da história. Isso é um texto escrito em prosa. Bom, e ele possui várias características aí, mas o poema, a poesia que o poema tem, tem finalidades específicas, né? E a gente vai ouvir várias coisinhas aqui na nossa reprise, na nossa retomada. Bom, ela, por sua vez, tem o poder de despertar sentimentos. Não é isso, poema? Ou a poesia, né? Porque a poesia está contida no poema, a poesia está dentro do poema, como a gente já viu nas aulas passadas. Bom, enfim, esse poema, essa poesia, nos encanta de diversas maneiras, né? Isso, e faz com que a gente, ó, desperte vários sentimentos. Existe aquele poema que a gente vai ler e vai dizer assim, tô chocada. Aquele outro que você vai sentir o coração bater mais forte, vai ter aquele outro poema que vai te fazer pensar sobre alguma coisa e até chorar. Então, isso depende muito do poema, não é isso? E depende também de quem está lendo e do qual sentimento aquela pessoa vai sentir no momento da leitura, tá? Bom, assim, nesse nosso encontro, continuaremos a falar um pouco mais sobre os elementos que constituem esse tipo de texto. Desta vez, né, vamos, representados pelo verso, estrofe e a rima, que são velhos conhecidos de vocês. A rima a gente tá vendo lá desde o cordel. O verso, vocês já viram, eu já trouxe aqui, a estrofe também, tá? Então, a gente vai ver, né, esses trechos aqui pra vocês. Bom, no intuito, né, de conhecê-los melhor, né, esses conceitos aí de poema e poesia, né, levando em conta seus principais aspectos, iremos nos apoiar em um poema de Cecília Meirelles, né? Uma poetisa, né, a pessoa que escreve poema, Cecília Meirelles, quem quiser saber um pouco mais sobre Cecília Meirelles pode, inclusive, pesquisar aí, né? E ela encantou gerações, né, e agradou aí a pessoa de todas as idades. Assim, vejamos, né? A prova já deu um spoiler aí, já botou uma bonequinha bonitita. Vamos ler um poema de Cecília Meirelles, né, que fala sobre a bailarina. Bailarina é uma profissão, Anderson? Pois é, é uma profissão que é voltada às artes, e é uma profissão que precisa estudar muito, e se esforçar muito. Você sabia? Em algumas escolas do município, os alunos tinham, né, antes da pandemia, aulas de balé? Pois é, elas tinham aulas de balé. Meninos e meninas, né? Vamos aqui. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo pra lá e pra cá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar. E não fica tonta, nem sai do lugar. Põe no cabelo uma estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Mas depois esquece todas as danças, e também quer dormir como as outras crianças. Cecília Meireles. O título desse poema é A Bailarina, tá? E ele foi escrito por quem? A autora dele, Cecília Meireles. Vamos ver aqui o que a gente vai aprender hoje sobre isso aqui, tá? Bom, como podemos perceber, cada pedacinho foi separado por um traço. No caso, aqui a própria fez o recorte pra vocês, tá? Pra que vocês consigam acompanhar melhor. Para que possamos entender bem o porquê dessa divisão. Essa separação aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, essa, essa e essa. Cada pedacinho desse aqui é uma estrofe, não é isso? Olha, e cada estrofe é composta por versos, né? Que vocês já viram isso aqui. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré. Mas sabe ficar na ponta do pé. Uma estrofe. Não conhece nem mi, nem fá. Mas inclina o corpo pra lá e pra cá. Não conhece nem lá, nem si. Mas fecha os olhos e sorri. Então, esses aqui, esses recortes que a Pró fez daquele poema, são o quê? As estrofes, né? Pois bem, cada um deles representa o que chamamos de estrofe. E cada frase, né? Cada oração que a ela pertence, denomina-se verso. Vamos voltar aqui, aqui, ó. Estrofe. E cada frase dessa daqui é o quê? Um verso. Né? Bom, assim, percebemos também que algumas estrofes, né? Possuem dois versos e outras três. Dessa forma, definimos versos como sendo cada linha poética. E estrofe como um conjunto de versos. Vamos voltar aqui. Ó, mais um pouquinho. Viram só? Esse aqui contém o quê? Ter cinco versos. Esse aqui, dois. Esse aqui, dois. Esse dois. Esse dois. Esse aqui, três. E esse aqui, dois. Né? Bom, mas ainda falta um outro elemento, né? Do qual não podemos esquecer. E que vocês também já ouviram falar sobre. E esse elemento é a rima, né? Voltando ao poema acima, né? Que a gente acabou de falar. Constatamos que ao final de cada verso existem palavras cuja terminação combina entre si. Como é o caso de menina, pequenina e bailarina. Vamos aqui de novo nesse poema. Olha. Menina, pequenina, bailarina. Todos terminam em quê? Ó. Ina, ina, ina. Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. O nome disso é o quê? Rima. Isso é a rima. Lembra que a Pró falou com vocês sobre isso? Não conhece nem dó, nem ré. Mas sabe ficar na ponta do pé. Ó o é, é, ré. Ó, nem ré, nem pé. É, é. Não conhece nem mi, nem fá. A, mas inclina o corpo pra lá e pra, ou pra cá e pra lá. Ó, fá, lá. Ó, á, á. Ré, pé, é, é. Menina, pequenina, bailarina. Ina, ina, ina. É como se fosse uma espécie de eco. Sabe o que é quando a gente fala em um local fechado e a nossa voz fica se repetindo? Pronto. É mais ou menos isso aí. Essas combinações são recursos dos quais o autor, no caso o poeta ou a poetisa, se utiliza para tornar a poesia ainda mais bela. Não é isso? Então, imagine, se não tivesse essas rimas. Como é, né? Que o autor iria conseguir, na verdade, deixar tudo isso tão bonito como é. Porque chega a dar gosto. Chega assim, ai, que negócio lindo, né? Que texto bonito. Bom, as rimas representadas pela... Pela semelhança de som entre as palavras, manifestam-se mais no final que dos versos. Então, é muito comum a gente ver essas rimas aonde? No finalzinho da frase, que é o quê? O meu verso. Mas, porém, contudo, todavia, em algumas ocasiões, elas se manifestam também aonde? No meio delas. Então, pode acontecer que em alguns poemas, essas rimas aconteçam aonde? No meio do verso. Mas é muito mais comum que ela aconteça aonde? No final. Poesia, né? É um conceito mais amplo do que o poema. Muitas pessoas acham que a poesia é um gênero textual. Mas, na verdade, ela não está necessariamente relacionada à palavra escrita. Outra coisa, como assim? Poesia não é um texto escrito? Bom, poema é um texto escrito. Então, a gente vai descobrir agora o que necessariamente seria o quê? Porque a poesia, um belo quadro, por exemplo, pode estar repleto de poesia. Eu posso olhar e ver a poesia ali, a combinação de cores e dizer, nossa, que poético. Assim como uma escultura, um filme, uma música e até mesmo uma bela paisagem, como o Nascer ou o Por do Sol. Então, tudo isso está o quê? Repleto de poesia, de combinações, de beleza, de magia. Então, isso é a poesia. Que também está onde? No poema. Portanto, tá? A poesia é uma definição mais abrangente, bem mais ampla, bem maior. E contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Então, a poesia não está só no poema, tá? Ela está na escrita de modo geral. Inclusive, a gente já viu isso aqui quando a prova falou sobre Vinícius de Moraes. Vamos produzir um livro? Eis aí o que vamos fazer hoje, né? A prova irá produzir, vai ensinar para vocês, né? Como vocês podem construir um livro aí na casa de vocês para guardar o quê? Os textos que vocês estão produzindo. Já fizemos receitas, contos, não foi isso? Agora, já falamos mais uma vez sobre poesia. E vem com a Pró Maria e com o Anderson, que a gente vai fazer um livro para você guardar suas produções. Hora da prática! Eita, vamos lá, vamos produzir um livro. E para isso, vamos precisar de papel ofício, cola branca, né? Candetinha colorida, hidrocolapis de coco, e você tiver tesoura sem ponta. Essa aqui foi cedida por Anderson, né? Porque Anderson briga comigo toda vez que eu uso tesoura com ponta. E, nesse caso aqui, a gente tem um papel, né? Pode ser uma cartolina, né? Pode, inclusive, continuar sendo um papel de ofício, mas a gente vai utilizar esse aqui, né? Para a Avani emprestou. E emprestou não, deu, que a gente não vai devolver para ela. E vamos começar a produzir o nosso livro. O que a gente precisa fazer? A Pró até já começou a fazer aqui para poder adiantar. Olha só. A gente vai pegar aqui, ó. Folha de papel, se tirar, dobrar. Tá vendo? Dobrar onde? Ao meio, ó. Dobrei certinho, né? Só para arrumar aqui. Vou até abrir essa folha aqui. Vou fazer o vídeo, ó. Ó. Vou dobrar ponta com ponta. Tá vendo? É facinho. Não tem erro. É só colocar ponta com ponta. Ó. Passei o dedinho e, ó. Ele vai ficar assim. Tá vendo? Dobradinho. Vou fazer mais um, certo? Vou deixar esses aqui guardadinhos. Vou fazer mais um para vocês. Ó. Vou pegar mais uma folha. Pode reciclar, tá, gente? O material de vocês aqui, ó. Já pegou. Dobrou ao meio. Tá vendo? Trouxe aqui, ó. Pontinha com pontinha. Ó. Dobrei. Tá vendo? Pronto. É isso aqui. Eu vou fazer a quantidade de vezes, né? Das páginas do meu livro. A Pô já fez algumas aqui. Tá vendo? Olha só. Quantas que ela já fez. E aí, o que a gente vai fazer? Vou pegar a minha cola branca. Né? Minha colinha de papel. Vou abrir aqui. Eu espero que hoje ela não me dê trabalho, tá, gente? Porque da Rússia, você lembra que ela tava entupidinha? Aí você vem, ó, com a cola. Passa aqui na dobrazinha direitinho, ó. Com cuidado. Se não conseguir, pede a ajuda de uma a outra. Ó. Abriu a folha. Dobra com dobra. Ó, Anderson. Tá conseguindo aprender? De novo, ó. Coloquei, tá vendo? De novo. Vou botar mais uma página, tá vendo? Ó, colinha. Lembrando de uma coisa importante. É papel. Não precisa colocar muita cola, certo? Por quê? Se dá pra vocês visualizarem aí. Que a prova não está colocando, ó. Deixa eu levantar direitinho. A luz não tá deixando. Ó, pra Vânia, faça o favor. Daqui a pouco eu mostro. Dá pra ver? Ah, pronto, Pró. Anderson disse que dá pra ver. Anderson já disse. Mas a Pró mostra aqui no papel. Quando eu colar o lilás aí, ó. Já temos uma, duas, três folhas. E lá vai o meu livro crescendo. Era pra cortar, tirar um pouco da luz, mas... Anderson disse que dá pra ver, tranquilo. E, ó, nada de muita cola. E aí eu vou colando. Pró, eu posso colar a minha folha sem dobrar? Não, não pode. Por que que não pode? Porque senão eu fico sem o meio, gente, ó. Eu não vou saber o que é o meio. Aí depois é só arrumar aqui, ó, direitinho. Uma em cima da outra. Faço o dedinho, ó. Pra fixar, tá vendo? De novo. Ah, Pró, eu quero fazer um livro com 30 páginas. E o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um montinho. Aí vou dobrar. Faço um outro montinho. E vou juntando todos eles, tá? Por quê? 50 folhas é muita folha de papel, certo? Ó, aí eu vou até mostrar como é. Fiz aqui. Estão todos coladinhos. Dobro, ó. Deixo aqui separado. Vou fazer outro montinho pra vocês. De novo, ó. As folhas estão dobradinhas. Abro. Né? Venho aqui, ó. Gente, eu preciso fazer a minha unha. Me arrumar a minha unha, porque... Alapraz, que minha mão aparecendo assim, aqui está uma lazy. Só pra banha de cicatose aqui, não. A minha tá, né, Riva? Vou arrumar, gente. É tinta. É tinta. Teve tinta, teve tudo aí, assim, isso. Não me disse, é mão de artesã. Não me disse, pronto. O linguarudo do Anderson já está reclamando, gente. Até dá unha na pronta. Pode isso? Não pode. E vamos fazer a última folhinha aqui, ó. Pronto. Pronto. Isso ficou tortinha. A gente vem aqui e arruma, que não secou ainda. E aí, ó. Fiz o quê? Arrumei. Dobrei. E aí eu tenho o quê? Dois montinhos. E agora, o que é que eu faço? Eu posso, se eu tiver um grampeador, grampear aqui nas pontas, certo? Posso vir aqui, ó, e grampear. Como eu posso também juntar as duas com a cola, não é isso? Posso pingar um pouquinho de cola aqui, ó. E a outra aqui. Ou, botar só um pouquinho de cola, tá, gente? Pra não ficar muito e não sujar. Ou, eu posso também vir... Lembra da fita adesiva que a Pró usou? Pois é, eu posso utilizar aquela fita adesiva e passar aqui na lateral, um durequezinha, como você preferir. Pronto. Colei. Vou reservar aqui na minha frente. O que eu vou fazer agora? Lembra das folhas que a Pró deixou aqui? Eu vou vir aqui, olha só. Tá vendo? Ó. Vou colar essa minha folha aqui. Certo? Ó. Aí eu vou passar mais cola, porque eu quero ela bem coladinha, ó. Aí passo assim nas laterais. Ó. Pra ficar bem coladinha. Pronto. Vou pegar a minha folha e vou colar aqui nessa folha lilás. Só que o que é que eu vou fazer, ó. Eu vou deixar um espacozinho, tá? De quase um dedinho, tá vendo? Tanto aqui na lateral, como aqui. Perceberam? Já Pró deixou um espacozinho? Pois é. Coloquei a mãozinha. Porque a minha capa, ela tem que ser maior do que as minhas folhas. Aí eu vou vir aqui, ó. Se eu não conseguir, o que é que eu faço? Ajuda de um adulto, ó. Cortei aqui. Vou cortar aqui, ó. Vou reservar aqui pra usar em uma outra atividade. Olha só como ficou. Tá vendo que ficou com a bordazinha? Aí eu venho aqui de novo, ó. E vou dobrar direitinho. Tá? Percebam que a Pró nem usou régua nem nada. Dobrei, ó. Tá vendo que eu marquei? Pronto. Marcadinho o meio do meu livro. Vou fazer o que agora? Cola. Ó, colinha aqui. Aí eu vou passar mais colinha. Por que eu vou passar aqui mais cola? Porque a minha capa, ela é um pouco mais durinha. E aí ela vai precisar de quê? De mais cola. Eu só passo, ela vai colocar o passando aqui no lugar errado. Só passo na parte branca, ó. Aí eu vou pegar o meu livro, vou posicionar aqui, ó. No meio certinho de novo, de um lado. Ó. Tá vendo? E vou fechar. Tá vendo? Pró, eu não consegui colar direitinho. O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar um grampeador, né? E vir aqui na minha lateral e grampear. Ah, grampear. Certo? Olha o que eu posso fazer. Posso cortar a pontinha aqui, ó. Pra ele ficar diferente. Posso fazer um babadinho. Posso colocar adesivo. Ó. E eu vou escrever aqui. Esse vai ser o quê? Meu livro de poesias? Pode ser, Anderson? Bom. Ou meu livro de receitas? Receita, né? Meu livro de receita. Ó. Tá dizendo, gente, reclamando que a gente fez um bolo escondido e que não filmou ele. Tava delícia o bolo. Um bolo de milho maravilhoso. Ó, meu livro. De receita. Eu gosto de corações. Eu vou escrever meus corações aqui. Olha só que bacana. E aí eu vou fazer o quê? Eu posso colorir, eu posso... Vou desenhar uma florzinha aqui, só pra exemplificar o que vocês podem fazer, tá? Não, desenha um bolo. Eu não sei desenhar bolo ou não? Gente, qualquer coisa é disponível. O que eu vou desenhar? Como é que eu vou desenhar? A Ana, a senhora, acho que ele não gosta de mim não, viu, gente? Eu vou tentar desenhar um bolo. Pronto. Só pra te satisfazer. E nem tem um negócio marrom aqui. Vou fazer a amarelinha. Pronto. Pode ser. Um brigadeirinho com a forminha, né? Pronto. Não tem um marrom, não. Vamos desenhar um brigadeirinho. A forminha vai ser aqui cor verde. E também não tem um barriga. Sim. Vamos citar. Vamos citar. Vamos citar. Vamos, citar. Vamos. Vamos. Eu estou sendo obrigada a desenhar por ano esse vídeo. Pronto. Nosso livro de receitas. Olha só. Meu livro de receitas. E olha só, ó gente. As páginas aqui dentro, ó. E aí você pode fazer um livro de receita. Você pode fazer um livro de poesias. Ó, tá vindo? Aqui o meio. Quantas páginas tem esse livro? Nosso livro de receitas. E você pode fazer o livro do que você quiser, tá? Um beijo por enquanto. Vamos voltar, né? Fazer a mágica acontecer agora. Vamos lá. Que bacana, não é isso o livro que a gente acabou de produzir, né? Anderson me obrigou a fazer um desenho. Mas, segundo ele, ficou muito mais bonito com o desenho que ele escolheu do que com o que eu tinha escolhido. E você pode escrever aí o livro que você quiser. Como você achar melhor, né? Contanto que você produza. Use a criatividade. Use a sua imaginação. E produza. E chegamos ao final. E vamos lá nos nossos recadinhos finais, Anderson. Lava uma mão. Lava outra. Lava uma mão. Lavem as mãos. Usem álcool em gel, tá? Usem máscara. Pratique o distanciamento social. Isolamento social. Principalmente nesse feriado aí que se aproximam, tá? E fiquem bem guardadinhos. Porque em breve a gente vai poder se encontrar mais uma vez. Para dar aquele abraço bem apertado. Um beijo aí para vocês. Um beijo de Pró Maria. Um beijo de Anderson. E até a próxima aula. E até a próxima aula.